Aplausos 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 foi na séria, e... Oba disse que zỡi lângo a puy. Va, ou para que ajudei il nossa pele, a prosa que lavaram no xảpino aventi, se voa 97, vou den 화면, pra brincar um voto. Leho companhia popular ancient. Vamos lá, b JUDY siamo lá no tempo, se voa seja chato... Amém. 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 Nenava, hia pula sa cua chegada. Hia kama sa cua chegada e a eu te vi não tentei mais e a corte. A pessoa que vi e a gente que tive ta cuja. Há de novo Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Sim, como sí, catequisa. Aleluia! Aleluia! Anu, se entende más. Ba a la escuela y se hanado a la campana del gizzo crece de vuelta. O que é isso? Amém. 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 e o que a gente a rito é o nome do avê e viajaremos na vida do corpo aleluia e essa cunheta rita é o nome do avê o nome do avê o nome do avê sentem-se a comunidade de todos os filhos guarde-se aleluia aleluia a comunidade de Deus aleluia amém 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 prazer amém 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 Aleluia. Aleluia. Vácarina. Nia mula mula na carrega. Shára o dini miserini. Pui a vóna tí o ná. Aleluia. Me dini miserini mú mú vóna tí o ná. Aleluia. 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 Segú åtuka a. Bé màu yan on kan mija. Pa伊z láyens 20 manu fará nayim. Atok elá. A mi amú fá α bár하 nadie lo atarrá. Aleluia. Sorvivo bissele amém és amém 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 Aleluia! 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 Amém. 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 E quando ele fala uma coisa da sua Pessica O que é a sua Pessica? A sua Pessica, o que é a sua Pessica? E agora há a sua Pessica? Aleluia! Outra coisa da minha parte. Hoje é a tua Pessica. Hoje é a pura coisa lá dos sons. Hoje é a tua Pessica. Hoje é a tua Pessica. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém Amém. 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 Ela já é boa, ela me chamou agora, a gente vai dar a cara. Logo, se aia é a siga, ali, aia cai, aia fica parquí, ali. Logo, até lá, eu ia ser a chica um fula, se a um motor, a senha. Se a um patinete! Eu ia se a um patinete, a engaura, a fio é o paisagem, Está na frente, está na frente, está na frente. E vem que ela fala que é a chamada de fúdice. Porque ela não está na fúdice. Você fala que é a fúdice, acha que é a fúdice, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. A fúdice é a fúdice. E aí... Não só, você não é que eu. Porque eu falo. Eu não sei que eu não sou. Quem é que eu não sou? Eu não sou. Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. 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 Amém. 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 Fими. Amém. 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 O poder de novo zero, o zúca, aleluia, o zúca, o múia da texas, o leitura vai para o zúca, vai para o zúca, vai para o zúca, vai para o zúca, aleluia, vai para o zúca, vai para o zúca, aleluia, o zúca, vai para o zúca, aleluia, estem skalім ada e analizar só o zúca, do zúca, t expõe o zúca, vai para o zúca, aleluia, voicela má� Scott, o bolam練 da tezen, suco tipo deрузho, pueden continuar con executeden trusts니, Amém. 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 A outra me dá um gênh na verdade. Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. O sininho. E ative 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 o sininho. O sininho. O sininho. E ative 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 o sininho. O sininho. E ative 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 o sininho. Tchau, tchau.